O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa liga mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui a vida dela, começa a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do roxo que eu travo o cadáver, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me bateu na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma, implorei pra voltar Me voltei embora, tô preso na sua vida Essa liberdade, quando nem sai, vai ter que me aceitar de volta O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa liga mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui a vida dela, começa a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do roxo que eu travo o cadáver, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me bateu na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma, implorei pra voltar Me voltei embora, tô preso na sua vida Essa liberdade, quando nem sai, vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Olha o piseiro aí Mas que piseiro é esse? Xaveco da Bahia Bora dançar, piseiro Morra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou Aqui tá tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Morra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As vinda tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro A bota tá chamando e então aceita o desmateiro A bota tá chamando e então aceita o desmateiro Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As vinda tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Morra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As vinda tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro A bota tá chamando e então aceita o desmateiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro A bota tá chamando e então aceita o desmateiro E se achava com o da Bahia Olha o piseiro Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de um dia Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Já vem por na Bahia O alô pra galera de Bom Jesus da Lapa na minha Bahia Fora dessa forró Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de um dia Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Seguraça aí meu parceiro Jardim do Acordeon Aquele abraço Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de São Aliança Meu dedo gosta Ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse bundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de São Aliança Meu dedo gosta Ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse bundão pode acabar agora Mais uma composição do meu pai Isso é pisada de moleque Ai Cassiano! Eu não queria você me deixou Desaparado pelo seu amor Eu te amo tanto você não errou Agora mesmo choro sem o seu amor Eu não queria você me deixou Desaparado pelo seu amor Eu te amo tanto você não errou Agora mesmo choro sem o seu amor Não sei o que fazer Pra te ter de volta O nega 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 volta E volta pra mim E sem você tá ruim Alexandre caixas projetada É mais um do meu pai menino Isso é pisada de moleque A Wesley C.D.S. Eu não queria você me deixou Desaparado pelo seu amor Eu te amo tanto você não errou Eu te amo tanto você não errou Agora mesmo choro sem o seu amor Eu não queria você me deixou Desaparado pelo seu amor Eu te amo tanto você não errou Agora mesmo choro sem o seu amor Não sei o que fazer Pra te ter de volta E assim ó O nega volta O nega volta O nega volta O nega volta E volta pra mim E sem você tá ruim O nega volta O nega volta O nega volta O nega volta E volta pra mim E sem você tá ruim A gente chama o CN A galera do Belém do Pará Tamo junto Vem Mais um é do meu pai A gente chama o CN É pra se apaixonar Aí, rei, João Bora, Flavinho Bora, Flavinho Aí, Flávio Isso é pisada de moleque Falando de amor De amor De amor De amor Olha o piseiro aí Sabeca da Bahia Falando de amor Era morador do sertão Marcas de calor Na mão lá do interior Mas tu mora na cidade Procura melhor A se encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Que começamos a se encontrar E nasceu o amor E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega E desisti, não vou E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega E desisti, não vou Era morador do sertão Marcas de galo na mão Do lado do interior Mas tu mora na cidade Procura melhor A se encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar Daí nasceu o amor E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega E desisti, não vou Joveco da Bahia Olha o piseiro apaixonado Falou pro meu parceiro Vansinho Esportinete Segura essa aí, moral Novidade nova Irma Sentimento é bom Mas eu tô guardando o meu E nunca a pessoa certa Ainda não apareceu Tô muito bem assim Assim muito bem Eu tô 100% solteiro E 0% amor Sentimento é bom Mas eu tô guardando o meu E nunca a pessoa certa Ainda não apareceu Tô muito bem assim Assim muito bem Eu tô 100% solteiro E 0% amor Vai, vai Olha, levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar Levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar Olha, levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar Levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar A Bíblia estourou Cê é mais uma de papai Vai, sentimento é bom Mas eu tô guardando o meu Que nunca a pessoa certa Ainda não apareceu Tô muito bem assim Assim muito bem Eu tô 100% solteiro E 0% amor Sentimento é bom Mas eu tô guardando o meu Que nunca a pessoa certa Ainda não apareceu Tô muito bem assim Assim muito bem Eu tô 100% solteiro 0% amor Copo pra cima Olha, levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar Levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar Levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar Levante o copo aí Pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir Solteiro vai acordar Olha, levante o copo aí, pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir, solteiro vai acordar Olha, levante o copo aí, pra gente comemorar Olha, solteiro, eu vou dormir, solteiro, eu vou acordar Levante o copo aí, pra gente comemorar Quem solteiro vai dormir, solteiro vai acordar Levante o copo aí, pra gente comemorar Que solteiro vai dormir, que solteiro vai acordar Isso é firma, papai Não me dá de rola Que a vida boa é de solteiro Pai! Pô, 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 dá-me firma, estourou Pô, pô! Pô, pô, pô! Se eu escapar dessa, eu tenho a certeza que eu não morro mais Ela ajudou de mim Foi tomate comigo Beijou outra boca bem na minha frente Só de pirraça Oh, moleque, maltrata Oh, moleque, maltrata Tá trocada a tapa que eu dei nessa mesa Acontece cachaça Oh, moleque, maltrata Oh, moleque, maltrata Enquanto eu não esquecer Vai ser ressaca em cima É o compositor moral Que moda bonita, hein? A só venha na minha mesa Traga uma cerveja Que eu quero beber E se tiver um brega top Que eu tô preparado pra sofrer É no gosto de calçaça Que gosto de lágrima Eu não quero mais Mas só se eu escapar dessas Eu tenho a certeza que eu não morro mais Ela ajudou de mim Foi tomate comigo Beijou outra boca bem na minha frente Só de pirraça Oh, moleque, maltrata Oh, moleque, maltrata A só venha na mesa Acontece cachaça Oh, moleque, maltrata Oh, moleque, maltrata Deixou outra boca bem na minha frente Só de pirraça Oh, moleque, maltrata Oh, moleque, maltrata Caçoca na tapa Que eu quero saber É esse cachaça Oh, moleque, maltrata Oh, moleque, maltrata Enquanto eu não esquecer Vai ser ressaca em cima De ressaca Seu parceiro Marcelo Corolli Empurrando tudo Oficina do Sol Vamos falar de amor Xaveco da Bahia Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de foi Comprei casa Enxovar pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tomar Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cragudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar Cragudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Se o vício não matar Saudade mata Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Eu vou ele Se eu virar Cragudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça E se eu virar Cragudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Mais uma música nova, isso é pisada de moleques A Wesley CDs, meu parceiro Naldo, galera do Ceasa, Cariri, tamo junto, minha senhora O que está acontecendo, que a gente tá brigando tanto Não sei o que fazer, e pra mudar esses nossos planos Eu já tentei demais, e não tem mais jeito Eu fiz o que pude, pra manter o nosso amor perfeito Mas não deu, não deu Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Olha o swing, isso é pisada de moleque O que está acontecendo, que a gente tá brigando tanto Não sei o que fazer, pra mudar esses nossos planos Eu já tentei demais, e não tem mais jeito Eu fiz o que pude, pra manter o nosso amor perfeito Mas não deu, não deu Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Ai Gustavo Macedo Nome Neto Ai Maico Divulgações De Iranduba, Amazonas, tamo junto Ai Zé Divulgação do Grato Equipe Bebida Nova, vem Ai Denilto Divulgações Meu parceiro Lipe, Sheik Lange, Cariri é o nome Ai Neto Macedo Bora News, Bora News, ô Lanchonete do Márcio Tô viciado nas suas fotos Tô curtindo tudo no Instagram Já viciei no seu sorriso Minha linda, agora eu sou seu fã Chega de blá 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 e troca conversinhas Vamos nos misturar igual feijão com arroz Se dá pra ser agora, não vou deixar pra depois Eu vou te dar banho de língua Você vai ficar maluca, sonhadinha Vou te fazer arrepiar Já tá tudo combinado Se você fizer gostoso Vai ter viz o ano todo Eu vou te dar banho de língua Você vai ficar maluca, sonhadinha Vou te fazer arrepiar Já tá tudo combinado Se você fizer gostoso Vai ter viz o ano todo Chega de blá 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 e troca conversinhas Vamos nos misturar igual feijão com arroz Se dá pra ser agora, não vou deixar pra depois Eu vou te dar banho de língua Você vai ficar maluca, sonhadinha Vou te fazer arrepiar Já tá tudo combinado Se você fizer gostoso Vai ter viz o ano todo Eu vou te dar banho de língua Você vai ficar maluca, sonhadinha Vou te fazer arrepiar Já tá tudo combinado Se você fizer gostoso Vai ter viz o ano todo Muita fome, Jandrinho da Cordeão Isso é pisada Isso é pisada de moleque Busca nossa aí, ó Chama Meu parceiro jume no paredão Tamo junto, tá joia, hein? Assim, ó E hoje eu tô pra putaria Hoje eu tô com o desmantela Mulherada todo dia Chama pra gastar dinheiro Tô na putaria Tô no desmantela Mulherada todo dia Chama pra gastar dinheiro Hoje eu não vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Eu disse Hoje eu não vou não Vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro O parceiro Márcio da D20 Aí Jande Aí Cleito do Frank Tamo junto, rapaz Meu parceiro suco do real E hoje eu tô pra putaria, hoje eu tô pro desmantê-la Mulherada todo dia chama pra gastar dinheiro Tô na putaria, tô no desmantê-la Mulherada todo dia chama pra gastar dinheiro Eu disse hoje eu não vou não, vou não, vou não A jardinheiro, acabei tudo que eu tinha caindo no desmantê-la Hoje eu não vou não, a jardinheiro, acabei tudo que eu tinha caindo no desmantê-la Eu disse hoje eu não vou não, vou não A jardinheiro, acabei tudo que eu tinha caindo no desmantê-la Hoje eu não vou não, a jardinheiro, acabei tudo que eu tinha caindo no desmantê-la Meu parceiro Rafael do Paridão, ainda vi, estourou rapaz Bora Paulinho de Sérgio, chama na pressão, menino A elite da Sheik Puxa meu menino Bora andando, bora andando Olha a pressão, bora zainado, rapaz Olha o piseiro aí, Xaveco da Bahia Todas as cavalgadas Sou banqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da deixada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer quem manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu, meu cavalo e ela Já com o pai dela não aceito e não fugiram que me resta Eu, meu cavalo e ela Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu, meu cavalo e ela Já com o pai dela não aceito e não fugiram que me resta Eu, meu cavalo e ela Essa vai especial O meu piseiro Cacá Segura essa aí, papai Xaveco da Bahia Do baqueio, eu sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da deixada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer quem manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu, meu cavalo e ela Já com o pai dela não aceito e não fugiram que me resta Eu, meu cavalo e ela Xaveco da Bahia Pra tocar em todas as cavalgadas do meu Brasil Bora, meu vaqueiro! Vamos! O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem colocado não espera Eu segui a vida dela, começa a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do rosto que eu trabalhava, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me bateu na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Me voltei embora, tô preso na sua vida Essa liberdade promissora vai ter que me aceitar de volta O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem colocado não espera Eu segui a vida dela, começa a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do rosto que eu trabalhava, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me bateu na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Me voltei embora, tô preso na sua vida Essa liberdade promissora vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Olha o piseiro aí Mas que piseiro é esse? Xaveco da Bahia Bora dançar, piseiro Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou Assim tá tudo doido, é tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando padará Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou A bota tá chamando e a poeira levantou As vinda tudo doida, é tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando padará Ero, 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 ero povo gosta do piseiro Eiro, 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 povo gosta do piseiro A bota tá chamando, então aceita o desmatero Fala louco meu parceiro, Jusce mais Fortinete, esse é moral Corra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando o patará Corra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando o patará Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro A bota tá chamando então aceita o desmatero Eru, 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 povo gosta do piseiro A bota tá chamando então aceita o desmatero Eru, 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 eru faça